Cinta Trails, na serra, não deixamos ninguém apiado. Até os americanos, vêm aqui e arrebentam com os pneus. Vejam este anjinho. Come on, say something for Cintra Trails. Ok? Come on, now. You can't speak English, ok? Thank you for Cinta Trails. Thank you for Cintra Trails. Helping me. To... Saving my life. Saving my life in Serra de Cintra. I would have been finished. I would have been finished. Ok, good ride, ok? What's your name? My name is Ron. Ok, Cinta Trails. Ok, check it out. Ok. Mais uma reportagem da Cinta Trails, na Serra de Cintra. Ok, um Domingo fantástico. Fiquem bem, pessoal. Tchau. E um adeus a todos. Até já. Fiz.